O acidente envolveu três caminhões e um veículo e aconteceu às onze horas e quarenta e cinco minutos da manhã de ontem na PR-182 próximo ao município de Jampere. Foi uma colisão traseira envolvendo um Zafira com placas de Chapecó, Santa Catarina, conduzido por Timothy Mark Brennan, de sessenta e um anos, um caminhão Scania com placa de Xancherê, Santa Catarina, conduzido por Altemir Zanoni, de quarenta anos, um caminhão Mercedes-Benz com placa de Caçador Santa Catarina, conduzido por Leone de Ribeiro de França, de sessenta e três anos, e um Scania com placa de Canazinho, Rio Grande do Sul, que era conduzido por Ivonelso Siqueira, de quarenta e dois anos. O acidente provocou ferimentos nos ocupantes do Zafira, Timothy Mark Brennan, de sessenta e um anos, e Faith Ellen Brennan, de sessenta e um anos. Os dois foram atendidos e encaminhados ao Hospital Santa Rita de Cássia, em Ampere. De acordo com informações obtidas no local por nossa equipe de reportagem, uma ultrapassagem em local não permitido teria ocasionado o acidente.